Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Pedro de Camargo Vinícius. Nasceu em 7 de maio de 1878 em Piracicaba, São Paulo. Desencarnou em 11 de outubro de 1886 em São Paulo. Na obra Os Grandes Vultos do Espiritismo, Modói nos conta que Pedro de Camargo, mais conhecido pelo pseudônimo de Vinícius, cursou seus primeiros anos no Colégio Piracicabano, educandário de orientação metodista, de Fundação Norte-Americana. Nesse colégio, os estudos bíblicos eram metódicos, de maneira que Pedro de Camargo se tornou um dos mais entusiastas desta matéria. Durante muitos anos, Pedro de Camargo presidiu a Sociedade de Cultura Artística de Piracicaba, tendo a oportunidade de levar para lá famosos artistas. Ele jamais teve tendência a parar política, mas chegou a assumir uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de Piracicaba. Em 1904, foi fundada a primeira instituição espírita da cidade, com o nome de Igreja Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Um ano mais tarde, Pedro interessou-se pelo Espiritismo, uma vez que nele encontrou a solução para tudo aquilo que constituía incógnitas em seu espírito. Durante cerca de 30 anos, Pedro desenvolveu, em sua cidade natal, intenso trabalho de divulgação das verdades evangélicas, à luz da doutrina espírita. Nessa época, passou a adotar o pseudônimo de Vinícius. Suas preleções eram estenografadas e, logo em seguida, largamente difundidas, fazendo com que sua fama se propagasse por toda a circunviança. Em 1938, transferiu seu domicílio para a cidade de São Paulo. Foi presidente da União Federativa Espírita Paulista e auxiliou a fundar uma escola para a evangelização da infância e juventude. Em 1939, foi um dos diretores do programa radiofônico Espírita Evangelico do Brasil, levado ao ar diariamente através da Rádio Educadora de São Paulo. Na rádio Piratininda, emissora de Cunho Espírita, Vinícius foi diretor-superintendente e, com outros companheiros, orientou aquela emissora e seu programa espírita diário até 1942. Nessa época, Vinícius já havia se integrado na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tornando-se um dos seus conselheiros e, ali, produzindo as suas tertúlias evangélicas, realizadas todos os domingos de manhã, com apreciável assistência que, invariavelmente, superlotava o seu salão. De sua bibliografia, destacamos os livros em torno do Mestre, na Seara do Mestre, nas pegadas do Mestre, na Escola do Mestre, o Mestre na Educação e em Busca do Mestre. Obras de marcante relevância no campo da divulgação evangélico-doutrinária. A sua ação se fez sentir vigorosamente quando se cogitou da fundação de uma instituição educacional espírita. Lutou durante muitos anos por este ideal. Foi presidente da fundação do Instituto Espírita de Educação. Ali foi fundado o Externato Hilário Ribeiro, em cuja direção permaneceu até o ano de 1962. Vinícius ocupava assiduamente as tribunas das instituições. Vinícius, homem dotado de ilibato caráter, cometido em suas atitudes e demoral inatacável, tornou-se, de direito de fato, verdadeira bandeira do movimento espírita. Vinícius também teve notória atuação no campo da assistência social espírita, situando, entretanto, em primeiro plano, o trabalho em prol do esclarecimento evangélico-doutrinário, imprescindível à iluminação interior dos homens. Por tudo isso, pela sua vida, Pedro de Camargo Vinícius está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira